Matinais, vamos começar aqui pela agenda do dia, deixa eu fechar essa janelinha aqui, agenda do dia, nós tivemos alguns números sendo divulgados antes da nossa transmissão, dados de hipoteca e também morte gay nos Estados Unidos, juros de hipoteca de 30 anos estável na região do 7%, o pedido de hipoteca recuou 0,2%, o anterior teve uma queda bem mais acentuada de 2,6%, índice de compras de morte gay 144, índice de mercado hipotecário 206, ou seja, tudo aí dentro dos conformes, pedidos de refinanciamento também caiu de 544 mil para 532, tudo dentro dos conformes, só que agora às 9 horas nós vamos ter números importantíssimos da economia doméstica aqui, IPCA, IPCA no mensal esperado algo perto aí de 0,32 de acréscimo na inflação, contra o anterior com uma leitura de 0,46, na base anualizada em 12 meses, esperado que a inflação fique ali perto de 4,35, lembrando que a meta de inflação é 4,5%, ou seja, se nós começarmos a ter esse número rompendo ali a região dos 4,50, já é ruim estar perto aí do teto, né, mas se romper, obviamente, né, o mercado vai pedir aumento de juros, tá, ou, né, vai querer que essa taxa de 10,5 permaneça por um período mais longo de tempo, tá, então, atenção aí às 9 horas, dados de inflação doméstica, 11 horas depoimento do Jeremy Powers, só que dessa vez na Câmara, normalmente ele repete o depoimento, né, que ele deu ontem no Senado, o que muda é o tom da pergunta, né, e muitas vezes as perguntas, né, por que o tom? Porque a Câmara muitas vezes tem, é, um, vamos dizer assim, um tom, né, mais pegado, né, eles não aliviam pra cima do presidente do Fed, então pode ser que ali no Q&A, né, na sessão de perguntas e respostas, traga algo novo, tá, bom, 11 horas vamos ter dados dos Estados Unidos, junto com o depoimento de Jeremy Powers na Câmara, estoque do atacado, é, 11,5 atividade também, é, de petróleo, né, dados do setor de petróleo, estoque também, é, produção de combustíveis destilados, é, todo aquele, aqueles números que nós estamos acostumados a acompanhar, tá, divulgação, então, de estoque de petróleo divulgado pela Agência de Energia Americana. Às 11 e meia, é, depois do estoque do petróleo, perdão, meio-dia depois do estoque do petróleo, mais dados aí, da Thomson Reuters, né, o indicador Ipsos, também, é, da Thomson Reuters, depois às 14 horas, olha aqui, hein, é, leilão americano, tá, de 10 anos, note de 10 anos, importantíssimo, tá, pessoal, faz preço, tá, antes, às 13 horas, nós vamos ter como de costume aí o Atlanta JDP Now, né, o indicador que tem aí uma, uma semelhança com IBC-BR, o PIBinho aqui no Brasil, é, o indicador também que tende, é, a mensurar, é, como que anda o crescimento nos Estados Unidos, e se assemelha muito às métricas do PIB. Então, por isso que o mercado gosta de olhar para ter uma noção de como anda a economia americana. A expectativa de uma alta de 1,5% contra o anterior também de 1,5%. Às 14h30, fluxo cambial, estrangeiro, divulgado aqui. 15h30, Austin Gusby, do Fed, de Chicago. Vai discursar, vai falar nos Estados Unidos. Vai ter bastante gente hoje, pessoal. Michelle Bulman também fala às 15h30, diretora do Fed. Depois, às 8h30 da noite, já com os mercados fechados, Lisa Cook, também aí do Fed. E aí, para fechar a agenda do dia, dados do Japão. Principalmente setor de atividade, núcleo de encomendas de maquinário. Beleza? Então, essa é a agenda do dia. Vamos seguir, então, agora para o nosso overview dos principais ativos de risco e ter a nossa percepção de como vamos operar hoje. Também combinado essa percepção dos ativos de risco, após o overview, combinado também com o técnico. Beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, S&P com uma alta, mais um recorde histórico. S&P com uma alta de 5.640,5, alta de 0,16. Nasdaq, 0,29. O Dow Jones, 0 a 0. O Russell, 0,25 de alta. Índices emergentes, 0,41 de alta. E o VIX, caindo 0,48%, mas estacionado ali nos 12,5. 12,45 para ser mais exato. 12,45 pontos. Bolsas na Europa também sente esse otimismo com a fala do Powell de ontem. Por que otimismo? Porque o Powell, no começo do discurso, ele sinalizou que precisava de mais dados positivos em relação à inflação e também no mercado de trabalho para começar a cortar juros. Mas quando ele foi questionado se setembro, se cortar juros nesse ano estaria descartado, ele meio que não respondeu enfaticamente de que não. Mas que se tivesse uma surpresa de queda no mercado de trabalho, seria, sim, uma razão para o FED se mover antes mesmo da inflação ir para a meta. Então, o mercado meio que entendeu de que setembro não está com a porta fechada, embora eu acredito que só corta no último tri deste ano. Então, estoque 50 com uma alta de 0,62. Paris, 0,63 de alta também. Londres, sobe 0,54. DAX, da Alemanha, 0,51 de alta. Madrid, 0,85 de alta. Deixa eu só ver se teve mais números aqui. Não. Porque às vezes você tem algum número também da Alemanha, que muitas vezes impacta, mas não teve. Foi só mesmo o otimismo, então, com o resultado, com o desempenho das bolsas ontem. Então, nós temos, então, Madrid com uma alta de 0,86. Itália, na contramão, cai 0,53. Itália, que teve uma produção industrial acima do esperado. E aí fica sempre aquela dúvida em relação à inflação. Na produção industrial anualizada na base de 12 meses, caiu até mais que o anterior, 3,3. Então, Itália, na contramão, 0,53 de queda. Bom, China. China teve dados divulgados ontem, como eu falei para vocês, TPI e CPI. Nós tivemos aqui o CPI com uma queda maior que o esperado, 0,2. Embora na base anualizada ficou positivo, também aquém das expectativas. A expectativa era de uma alta de 0,4, ficou em 0,2. E o PPI, a inflação ao produtor, com uma queda de 0,8 em linha com o projetado. Mas lembrando, a grande preocupação é que uma China com deflação ao produtor, obviamente, acaba exportando essa deflação. E aí, num cenário onde você quer cortar juros, para quem quer cortar, é uma excelente notícia. Só que para quem está com preocupação fiscais, preocupações fiscais como o Brasil, e também um exemplo, sabe, de como a outra economia que está preocupada com o fiscal, a França, um país que está preocupado com o fiscal, você ter uma desaceleração da China por base, com o meio da redução da cadeia produtiva, obviamente, vai bater também nos PIBs globais, principalmente daqueles que têm forte ligação com a economia chinesa, como, por exemplo, o Brasil. Então, cuidado, que se isso for uma recorrência, pode ser que acenda uma luz amarela também para o PIB aqui do Brasil. Isso fez com que os indicadores, os índices, os principais índices da Ásia, também tivessem um pouquinho mais de sensibilidade ao dado, fez com que o CSI 300 caísse 0,32, o SSE composto caiu 0,68, o índice Hansen de Hong Kong 0,29. Cospin CEO conseguiu se mantendo positivo, pouco, mas conseguiu, 0,02. Já o índice Nikkei bateu recorde de novo, aí os 41.831 pontos, 0,61 de alta, a despeito dos dados da China. Curva de juros aqui, que não tem muito o que falar, tá, pessoal? Vai ficar mesmo na dependência dos dados do IPCA, principalmente na parte de serviços subjacentes, que existe ainda uma expectativa. Lembrando, tá, lembrando, esse IPCA que vai ser divulgado não pegou a alta do combustível dessa semana, tá? Por isso que nós temos que ficar de olho nos dados de serviços subjacentes, porque serviços têm muita ligação, muitas vezes com custo de energia, obviamente, né? Ainda mais quando a gente está falando de combustível, porque você acaba tendo, né, principalmente na parte de logística, o diesel tem maior peso, mas a gente não pode esquecer também do preço do peso, né, que o combustível, a gasolina tem, tá? Então, olho na divulgação do IPCA, principalmente na parte de serviços subjacentes. Vai ficar mesmo, então, o DI, por conta da leitura do dado a ser divulgado aí às 9 horas da manhã, tá? Curva de juros global pesa e pesa bem, tá? 10 anos da Alemanha cai 3 pontinhos, 1,18%, 10 anos da França recua 7 pontos, 2,16%, Guilt de 10 anos recua 5 pontos e meio, o equivalente aí a 1,35%, Itália recua 8 pontos, 1,98% e as Treasuries, né, com uma queda, mas também com uma queda, também em queda, né, mas com uma queda menos intensa, o 2 anos recua 0,41% e o 10 anos recua 0,65%, na margem as Treasuries recuam aí de 2,5% a 3 pontos, tá? Moedas, nós temos o DXY em queda, 0,06%, dólar frente ao peso mexicano recua 0,54%, ou seja, né, um cenário de exportação de queda de dólar também aqui para a nossa abertura, dólar frente ao renda e sul-africano cai 0,38%, já as moedas exportadoras de commodities não tem uma queda tão forte aí como o mexicano e o rende, tá? O dólar frente ao dólar canadense recua 0,01%, o dólar frente ao dólar australiano recua 0,01% também e o Kiwi neozelandês sobe 0,80%, frustrado com a manutenção, embora a expectativa era de manutenção, frustrado com a decisão do Banco Central da Nova Zelândia, que manteve aí a taxa de juros em 5,5%, então, na contramão, o dólar sobe lá 0,80%, esperava-se a manutenção, mas o mercado sempre fica com aquela expectativa de que está já na hora de cortar juros, beleza? Dólar frente às moedas do leste europeu como da coroa sueca cai 0,06%, o franco suíço também ganha frente ao dólar 0,04%, o euro sobe 0,11% frente ao dólar e a libra, a libra esterina, ganha frente ao dólar 0,17%. Já o iene, o iene não consegue ganhar frente ao dólar, mais uma vez o dólar americano avança, 161,49 ienes, subindo 0,14%. Comodities, começando aí pelas metálicas, índice Bloomberg Comodities, 0,64% de queda, o minério tombou aí quase 4 dólares, 3,95% para ser mais exato, 105,50 dólares é o preço, uma queda percentual de 3,61%, refletindo justamente o dado de inflação, tanto ao consumidor como ao produtor na China. Cobre subiu 0,50%, alumínio 1,47% de queda, o ouro 0,63% de alta e a prata 0,75% de alta. Comodities agrícola, o café que ontem deu uma boa puxada, hoje realiza, realiza pouco, 1,42%, recua 3,55 dólares. Ontem, a hora que eu olhei, estava subindo 15 dólares, então caía aí 3,55, alivia, mas não alivia tanto. Já milho, soja e trigo também em queda, com destaque aí para a soja, batendo mínimas de 2022. A soja recua 0,14%, milho 0,32% e o trigo 0,66%. E também caem as commodities energéticas, como o petróleo. Petróleo, o Brent recua 0,72% agora e o WTI 0,74%. Se nós fôssemos olhar os termos de troca, nós iríamos trabalhar com o cenário de dólar levemente mais comprador aqui. Só que quando eu olho a performance das moedas, justamente as exportadoras de commodities, com exceção ali do que o Inel Zorlandês que sente o reflexo da decisão de política monetária por lá, a gente vê um cenário mais de 0 a 0. Ele não cai como peso mexicano e não cai como rende. Mas nós temos uma questão técnica que pesa na nossa leitura de um dólar mais fraco aqui, que é os contratos em aberto. Então, já que a gente vai falar do técnico, vamos começar pelo dólar. Então, olha aí, o divisor de águas do dólar ficou aí na região do 5,445. Para mim, só vai esboçar uma melhora, só vai esboçar uma recuperação, chance de um pullback depois de fechar a boca do gap aqui. O gap estava no 17, mas vinha no 24. Boca do gap praticamente fechado. No diário, isso aqui até some. Então, dá para a gente falar que, de certa maneira, esse gap até foi fechado. Eu não fico aí buscando a exatidão do toque do gap para considerar ele como fechado. Então, para a gente pensar num pullback depois do fechamento do gap, precisa ganhar o 45. Antes disso, o mercado vai trabalhar levemente mais pesado, com chance de buscar outros suportes como o 5,400, 5,370 e 5,340. Mas, vamos supor que o dólar aqui tenha uma aderência aos termos de troca e trabalhe levemente mais comprador. essa região do 5,6... Desculpa, 5,468, 5,470 vai ser uma região que vai largar a faísca. Além de ganhar o 5,445, precisa ganhar o 5,470 se a gente quiser olhar para um dólar batendo de novo ali na região dos 5,500. Tá bom? Os contratos em aberto trouxe hoje um destaque da ponta vendida de novo. Olha aí, nós demos uma maquiada aqui nos contratos em aberto. agora tem o loginho do TC. Então, vamos lá. Os contratos em aberto mostrou uma forte atuação... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Uma forte atuação da ponta vendida ontem do gringo. Ponta vendida do gringo aumentou 18 mil contratos. Ponta vendida estopou 3,700 contratos. Saldo vendedor pelo não-residente 22 mil contratos. Contra a parte dessa venda do gringo, fundo local comprou 6,700 contratos e a ponta vendida diminuiu um pouquinho. 1,796. Saldo comprador de 8,500. Banco também comprou. 14 mil foi o aumento de ponta comprada. 5 mil foi o aumento de ponta vendida. Saldo comprador de 9,400 contratos. E também pessoa física. Pessoa física comprou 1,800 contratos. A ponta comprada aumentou. 1,800 contratos. E a ponta vendida realizou 1,580 contratos. Saldo comprador de 3,400. Voltando então aqui para o nosso técnico, vamos agora falar de índice. Índice que ontem conseguiu superar o 128,200. Acabou desmontando aquela expectativa de uma formação de topo duplo aí no diário. Também em outros tempos gráficos. Inclusive fez a bipolaridade depois do rompimento no quendo aí de 60 minutos e veio para fechar muito acima aí do 128,000, 128,500. Nosso divisor de águas está ali mesmo na região do 128,200, 128,150. Caso permaneça acima dessa região, tem espaço para vir buscar aquelas outras resistências e aí uma bipolaridade importantíssima que é o 129,640. Aqui já vai largar um pouco mais de faísca porque inclusive já foi bipolaridade no passado e respeitou. Nós tivemos aqui uma bipolaridade no dia 22 com o dia 15, 22 de abril com o dia 15 de maio e provavelmente se animar os mercados hoje com o IPCA e também com esse pré-market mais positivo com os ativos de risco e for buscar a região do 129,640 aqui pode largar um pouco mais de faísca, de dificuldade para acelerar esse movimento autista. Se ganhar o 129,640 131,132,142 beleza? Pelos para baixo, né? Esqueci de falar os suportes aí para baixo. Voltando a trabalhar abaixo dos 128,200 vai de novo enroscar nessa região aqui de fundo que nós tivemos de mínimas aí nos dias no começo do mês aqui do mês de julho, tá? Nós temos aí os 126,780, principal ponto aí a ser perdido se quiser voltar a trabalhar um mercado mais vendedor só que agora diferente dos outros dias a média de 200 já está conseguindo voltar para essa região dos 126,000, né? Então lembrando 126,000 além da gente ter aqui um suporte no 126,140 se a média de 200 continuar subindo vai também servir como suporte e mostrar uma dificuldade justamente para perder a média então caso o mercado venha numa queda testar a média de 200 nos 60 minutos seria sim uma oportunidade de compra, tá? Quem não pegou de repente essa puxada trabalhando acima da 200 e no reteste da 200 de cima para baixo seria um possível ponto de entrada, tá? e se perde a média de 200 aí nós teríamos aí o 124,460 como alvo ok? Então vamos lá agora para os contratos em aberto do índice mini índice índice mini índice tivemos uma atuação também relevante do não residente ponta comprada aumentou 9.338 só que a ponta vendida aumentou 10.600 contratos saldo vendedor 1.338 quem atuou pesado na venda ontem também diminuindo bem os estoques perante o que nós tínhamos foi proporcionalmente o que nós tínhamos foi pessoa física 2.500 contratos foi o alívio de posição comprada vindo de 8.600 para 6.100 e a ponta vendida aumentou 1.706 de 9.600 para 11.387 saldo vendedor de pessoa física 4.200 contraparte da venda de fundo contraparte da venda de gringo e pessoa física fundo local ponta comprada aumentou 3.074 e a ponta vendida estopou 2.787 saldo comprador de fundo local 5.860 contratos beleza feito aí então o nosso overview dos ativos e também a nossa análise técnica dos principais ativos aqui para abertura a gente vai aqui para um breve comercial rápido tá rapidinho 40 segundos e na volta a gente já tem aí abertura vamos lá pessoal é rápido informação é dinheiro quem opera no mercado sabe que uma notícia na hora certa vale muito e aqui no traders club você tem isso de graça por aqui você encontra a melhor análise a respeito do índice do dólar derivativos criptoativos tudo em um só lugar aqui você encontra informação de qualidade sobre economia política e também o cenário internacional análise de índices dólar derivativos criptoativos tudo em um só lugar para acessar é só entrar com o seu login no site do traders club e clicar em notícias pronto a TC News já vai fazer parte do seu dia a dia até o fim do pregão